Nem precisa falar, mãe, você já tá vendo o que eu vou ensinar pra você hoje. Você que vai pular carnaval ou quer ter uma renda extra agora nessa época do ano, que o povo ama fazer uma festa, olha só o que eu vou ensinar pra você. É sombreira que você pode ter uma renda extra com o macramê fazendo essa peça super linda que eu vou ensinar pra você hoje o passo a passo. Olá, eu sou Thalia, artesã e instrutora aqui da Vice Macramê. E pra gente fazer essa sombreira maravilhosa, você vai precisar das mãos, é óbvio, né, que é o essencial, tesoura, fita métrica, uma sarí com isqueiro ou uma vela pra gente selar as pontinhas desse fio. E as medidas eu vou deixar aqui na tela pra vocês acompanharem tudo. E eu vou utilizar esse cordão, esse fio aqui, dessa marca maravilhosa, eu quero passar pra vocês, que é da Artesel. É um fio 100% polipropileno, esse aqui é o 5mm, e ele vem 800g mais ou menos. Ele dá pra fazer muita ombreira, muita peça de vestuário aqui com um rolo de cordão desse. E essa cor aqui que eu tô usando é o pingo de ouro, ele tem esse brilho que dá aquele efeito maravilhoso, principalmente agora pro carnaval. Então pega os seus fios, pega os seus cordões e vem comigo. Então pra começar a produção da peça, eu vou utilizar aqui uma manequim, que vai me ajudar, vai me auxiliar muito nesse processo. Mas essa ombreira você consegue fazer ela também sem ter, né, o apoio da manequim. Você consegue fazer ela na mesa. Só que vai ter um pouquinho mais de paciência, atenção, vai ter que ir provando ali a ombreira pra ver se tá tudo certo os lados. Pra gente começar, eu cortei aqui um fio de 1m, que vai ser a parte da amarração aqui no pescoço, vai ser um fio base, que nós vamos colocar pra prender os outros fios. Então aqui, ó, vou encontrar o meio. Vou colocar aqui no pescoço da manequim, e vou fazer um laço aqui atrás só pra segurar esse fio. Agora aqui na parte da frente, nós vamos começar colocando os fios mais curtos, que vai ser aquele detalhe com nó quadrado, e depois a gente vai fazer as laterais. Então aqui, pra fazer o detalhe na frente, eu vou utilizar 10 fios de 55 a 60 centímetros. Então, ó, peguei aqui um fiozinho, coloquei as duas pontinhas juntos, e encontrei o meio. E vou prender com o nó de laçada aqui nesse fio. Então eu venho aqui por trás, passo aqui por frente essa laçada, e pego os dois fiozinhos aqui e puxo pro lado da frente. E ajusto. Pego mais um fio, na mesma medida, encontro o meio e vou colocar. Então aqui eu vou acrescentar os 10 fios. Pego mais um fio, na mesma medida, encontro o meio e vou colocar. Aqui eu coloquei os 10 fiozinhos de 55 a 60 centímetros. Depois que eu fiz esse processo, eu vou pegar o primeiro fiozinho que tem, e vou fazer uma laçada em cada lado aqui desse nó. Podia ter feito já no início, mas eu deixei aqui depois que eu coloquei todos os fios. Então eu pego o primeiro fio, pego esse fiozinho aqui do lado de dentro, passo aqui por cima do fio base, e dentro da voltinha, e ajusto. Fiz isso em um lado, e vou repetir o processo aqui no outro lado também, ó. Pego o fiozinho agora aqui do lado esquerdo, passo por cima do fio base, e dentro dessa voltinha, e ajusto. Então eu vou fazer isso com todos os fios. Pego o próximo, ó, venho aqui no lado esquerdo, passo por cima do fio base, e dentro dessa voltinha. E aqui no outro lado também. E aqui no outro lado também. Vou trazendo aqui pro lado, pra que ele vai tomando maior espaço aqui em cima, né, no nó de laçada, ó, eu faço uma laçada no meu lado, depois eu faço a mesma laçada aqui no outro lado. Aqui você pode ir ajustando bem os fios, já que você tá dando nó de laçada. E aí E aí E aí E aí Perfeito. Então aqui eu já fiz isso com todos esses 10 fiozinhos aqui, já fiz essa laçada. E agora aqui na frente, eu vou fazer o nó quadrado. Vou fazer um trabalhado aqui com o nó quadrado, depois a gente vem aqui pra lateral, que essa aqui vai ser a parte da frente da nossa ombreira. Vai ser um detalhe que vai ter aqui no pescoço. E pra fazer o nó quadrado, aqui eu vou começar, vou até virar um pouquinho aqui no lado, nós vamos começar pegando 4 fios, né, tem que ser números pares pra fazer o nó quadrado. Então, 2 no centro, 2 aqui nas laterais, que é pra gente fazer o nó. Esses aqui, ó, do centro, são os guias. Aqui na lateral, ó, passa o fiozinho do lado direito por cima dos fios centrais, o fio do lado esquerdo passa por cima desse que cruzou, envolve aqui por trás, sai dentro da voltinha e ajusto. E agora pro outro lado pra fechar. Então, aqui, ó, tá feito um nó quadrado, e eu vou repetir mais duas vezes esse processo. Então, ó, agora novamente pro lado direito, uma vez. E pro lado esquerdo, outra vez. E mais uma vez. Eu vou fazer 3 nozinhos quadrados aqui. E aqui. 1, 2, 3. E vou fazer isso com o restante. Pego os próximos 4 fios, ajusto aqui em cima no nó de laçada. E faço 3 nozinhos quadrados também. Pego os próximos 4. E repito o processo. Aqui, mais 4. E aqui, sobrou esses últimos 4 fiozinhos, eu vou repetir o processo. Aqui, eu tô fazendo um nó quadrado. Você pode até utilizar um outro tipo de nó, né? Você pode usar a sua criatividade aí. Inclusive, eu tenho uma aula de nós básicos aqui no canal. Uma playlist também, com várias pecinhas pra quem tá iniciando. Vou deixar aqui no card. Também aqui na descrição. O link aqui na descrição do vídeo. Que é uma... Pra quem quiser, né? Ver os outros tipos de nós. Você pode estar usando também aqui pra fazer um detalhe. Você pode criar vários modelos de ombreiras. Então, aqui, ó. Terminei. Ficou 1, 2, 3, 4, 5. Filas aqui com nó quadrado. Cada um... Cada uma dessas filas aqui tem 3 nós quadrados. Agora, eu vou começar a acrescentar os outros fios aqui nas laterais. Pra depois a gente fechar essa parte do pescoço. Então, aqui nessa lateral esquerda, eu vou adicionar 6 fios de 2,70 metros. E nessa outra lateral, mais 6 fios de 2,70 metros. Então, vai dar um total de 12 fios de 2,70 metros. Então, eu também já cortei aqui os fiozinhos. Eu vou encontrar o meio do fio. Ó, vou unir as pontas. Vou encontrar o meio dele. E vou prender também com o nó de laçada. Aqui, ó. Vou até virar um pouquinho. Depois eu arrumo o fio pra gente ver. Passo aqui por baixo do fio base. Envolvo aqui por cima. E ajusto. Esse daqui eu não vou fazer igual eu fiz aqui na frente, tá? Eu vou deixar só assim. Então, 6 pra cada lado. De 2,70. E sempre repetindo o mesmo processo. Encontra o meio do cordão. Fio. Passa aqui por baixo. E vem aqui por frente, ó. Pega os fiozinhos e puxa aqui pro lado da frente. 6 fios aqui nessa lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou com um total de 12 fios, né? Aqui dobrado ao meio. E mais 6 aqui nessa outra lateral. Vou até virar um pouquinho aqui a nossa modelo, a nossa manequim. Pra quem não sabe, essa aqui eu apelidei ela de Judite. A minha manequim. Quero investir em outra porque essa daqui, ela tem o tecido. Mas ela é ruim pra usar pra fazer vestuário por conta do alfinete. Ela tem um plástico na base, embaixo. E acaba que o alfinete não entra bem, não firma. Então, ela é um pouquinho ruim de trabalhar. Vou ter que investir em outra mais à frente. Tá quebrando um galho por enquanto essa. Dá pra usar. Mas depois eu vou usar o alfinete aqui e você vai ver que ela não fixa bem. E acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Pra gente trabalhar quando quer fixar um cordão com fio na manequim. Mas que nada, né? A gente faz mesmo assim. Tem gente que não tem a manequim e mesmo assim produz ombreiras. Fica maravilhoso. Tudo feito com calma. Você pode colocar na mesa e fazer, né? Tem muitas pessoas que eu vejo que trabalha dessa forma. Dá super certo. Então você tem que testar aí na sua casa. Se você não tem, isso não vai ser um empecilho pra você fazer, né? Você vai lá, faz também. Testa aí que dá certo, né? Você gosta e faz sem a manequim mesmo. E quando você puder, você investe em uma manequim assim que vale super a pena. Fazer peças de vestuário. E aqui o último fio. Um 2,70. Perfeito. Então aqui, ó. Ficou 6 fios pra cada lado de 2 estetelas. Aqui dobrado ao meio, né? Fica um total de 12 fios. E aqui também a gente vai repetir esse processo, tá? Fazendo um nó quadrado com esses fios. Pra dar continuidade nesse detalhe aqui no pescoço. Então eu vou pegar esses 4 fios aqui que seguem nessa sequência e faço 3 nós quadrados também. Aí uma observação. Eu tô usando aqui essa manequim que ela é um tamanho PM. Então se você quer fazer uma ombreira que seja um pouquinho mais larga aqui no ombro. Você, é... Automaticamente você vai ter que talvez aumentar aqui os fios nos lados, tá? Pra ela ficar um tamanho... Essa medida que a gente vai fazer aqui no ombro. Você vai ter que aumentar, fazer maior. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que se você não tá fazendo com a manequim. É importante que você vá provando, né? Você mesmo prova pra ver como é que tá ficando o design dela. Se não tá ficando um lado às vezes maior, outro menor. Então vale a pena. Então aqui em cada lado vai dar um total 4 filas com nó quadrado. Ó, já fiz duas. 3, na verdade. 3 filas pra cada lado. Mais uma aqui atrás. E também a mesma coisa. São 3 nós quadrados cada fila dessa aqui que a gente tá fazendo. Então eu fiz mais esses 3 aqui na lateral. Viro aqui essa outra lateral e repito o processo. Ficando aqui como é que você já fez. E assim ficou pronto. E aí Ficando aqui. Ficando! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Esses aqui da lateral, eles vão ficar um pouquinho mais juntinhos, tá? E agora eu vou adicionar aqui nas laterais também, nessa parte de trás, mais fios com 2 metros. Então eu vou virar aqui um pouquinho ela, lateral. E aqui nessa parte de trás, agora eu não vou mais fazer nó quadrado, eu só vou adicionar esses fios que é pra dar volume aqui em cima do ombro. Então eu peguei aqui fios de 2 metros, encontrei o meio e a mesma coisa, eu vou prender aqui com o nó de laçada. Faço aqui por trás, venho aqui por frente, ó, essa laçadinha e puxo os fios. Também com um total de 12 fios, né? E mais um aqui pra fechar 6. Perfeito, ó. Vou 6 fios aqui nesse lado e mais 6 fios aqui nesse outro lado também. E aí E aí E aí E aí Então essa primeira parte a gente já fez, né? Acrescentou todos os fios aqui que vão, eles vão ficar aqui na base. Vou até ajustar agora um pouquinho mais em cima aqui na minha manequim esses fios, deixar bem pertinho. E aqui você arruma um pouquinho eles. E agora a gente vai vir com um outro fio. Eu vou começar aqui pelo centro, tá? Não vou começar aqui por trás, eu vou começar aqui na frente. Fazendo o festonê e depois eu finalizo aqui pra gente ir fazendo quais essas partes. Então eu vou separar aqui onde tem aqueles fios maiores e vou começar fazendo o festonê aqui embaixo pegando um outro fio com um metro. Que ele vai, a gente vai fazer o festonê aqui embaixo agora pra fechar essa parte do pescoço. Então a gente vai seguir aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, um nozinho simples aqui atrás só pra segurar esse fio. E vou começar fazendo aqui, ó, com esse fiozinho menor. Que tá aqui, ó, na frente que ficou aqueles 5 nós quadrados. Eu vou fazer aqui o festonê. Então, ó, pra fazer o festonê aqui é bem simples pra fazer. Você vai pegar o primeiro que é um pouquinho mais complicado pra fazer. Ele vai ficar um pouquinho folgado. É, talvez você tenha que depois que você faz uma boa quantidade, você vem aqui e desmanche e faça de novo, né, pra continuar aqui atrás. Porque ele é um pouquinho mais complicado pra fazer mesmo agora no início. Como é o primeiro, né, ele não tá preso em nada. Então depois você, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu acabo desmanchando ele novamente e retorno pra cá. Então, ó, eu pego o primeiro fio aqui, esse curtinho. Aqui tá o fio de um metro, ó. Já fiz a laçada e passei aqui por cima. Só pra fixar aqui em cima no pescoço da minha manequim. Pego ele e eu vou passar aqui por cima. Passo aqui por dentro. Ó, por cima. E por dentro. Uma volta. Ó, eu fiz o meu primeiro festonê. Então, eu vou repetir o processo. Ele ficou um pouquinho folgado, mas depois que eu fazer uma boa quantidade de festonê aqui, eu desmancho ele pra continuar. Então, eu pego o próximo e faço a mesma coisa, ó. Passo por cima desse fio que eu adicionei. Passo ele aqui por dentro. Ajusto aqui próximo. E mais uma vez pra fechar o nó. O festonê também, tá? Quem tem dificuldade em fazer, tem nos nós básicos, que eu deixei no card aqui antes, tá? O link do vídeo tá aqui na descrição. É só você ir lá e aprender a fazer o festonê, que ele é bem fácil de fazer. Então, você aprende os nós básicos lá pra quem tá iniciando. Você vai conseguir fazer essa peça também. E agora, é só repetindo o processo aqui, ó. Vou fazer até cheia aqui nesse lado. Então, eu pego o próximo fiozinho, passo por cima. Ajusto aqui bem pertinho lá do nó quadrado. E mais uma vez pra fechar o nó. Aqui que é um pouquinho mais complicado de fazer, porque ficou uns fiozinhos mais curtos. Mas, é... A gente vai fazer esse acabamento depois que não vai aparecer nada, tá? Então, só aqui que você toma um pouquinho mais de cuidado pra fazer, né? Que ele ficou uns fiozinhos menores. Ó, fiz mais um e mais uma volta aqui. Pego o próximo. Aqui eu já vou ajustando, ó. Vou trazendo bem próximo aqui o festonê. E mais uma vez. Até se você tem dificuldade pra fazer o festonê e quer cortar esses fios aqui um pouquinho maiores... Você pode, né? Pra não acontecer isso. Eu consigo fazer o festonê assim mesmo, ele ficando curtinho. Mas aí, você vê aí com você. Se você não consegue, você corta o fiozinho. Em vez de ser 55, 60 centímetros, corta com 70, que ele vai sobrar um pouquinho mais, essa sobra. Pra você fazer o nó. Eu vou continuando aqui, ó. Trago bem juntinho aqui do outro. Sempre duas vezes o festonê pra ele fechar. Aqui eu posso até ajustar um pouquinho mais... Pra ir arrumando esses fios. Continua. Aqui eu posso já soltar esse fio aqui de trás, que eu já prendi eles, ó. Aí, fica melhor até pra segurar aqui o guia. E aí? E aqui é o desse cor. E aqui é o desse cor, vai ser o último agora que eu vou fazer. Ó, trago o festonê bem juntinho, que ele vai se arrumando aqui em cima. Agora aqui, ó, eu vou pegar esse fio e eu puxo, ajusto ele. Você pode arrumar aqui os fiozinhos. Esse aqui é o último que a gente fez, eu posso até soltar ele novamente. Que foi o último não, o primeiro que a gente fez, né? Eu solto ele e refaço ele pra ele ficar mais justinho, ó. Então, agora eu faço aqui pro outro lado do festonê. Faço bem juntinho aqui. Perfeito. Aqui eu vou até puxar um pouquinho mais pra esse fio de um metro ficar igualado aqui nos dois lados. Aí, também dá uma ajustada aqui embaixo. Então, essa primeira parte aqui a gente já fez, ó. E agora eu vou continuar seguindo fazendo o festonê aqui nas laterais. Faço nesse lado e também aqui no outro lado. Vou seguir fazendo aqui nesse lado primeiro. Já vou seguir aqui, pego o fio, agora puxo aqui pra esse lado, né? O fio guia. Pego o primeiro fiozinho e faço o festonê. É a mesma coisa, só faço por cima e por dentro. Ajusto. E mais uma vez pra repetir o processo. Sempre lembrado de trazer o festonê junto aqui do outro, ó. Ele vai juntando essas partes aqui de cima. E é só fazer o festonê. Eu vou fazer até aqui esse último. Depois a gente vai começar a subir aqui o festonê na parte de cima. Pra fazer o fechamento ali atrás. E é só fazer o festonê. 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 Vamos lá. Aqui dá uma ajeitada nos fios. Então, a gente já terminou. Agora, nessa parte aqui que tem esses fios sem fazer o nó quadrado, a gente vai começar a subindo, tá? Em ordem aqui, ó. Vai deixando um pouquinho maior e vai subindo. Eu vou mostrando pra vocês. Então, ajusta bem aqui o nó de laçada aqui em cima. Pega aqui o guia e vai fazer o festonê. No início, eu vou deixar um espacinho maior, ó. E vou subindo. Esse aqui vai pular carnaval aí, ó. Pode fazer sua própria ombreira em macramê. Pode confeccionar sua própria peça. Até mesmo pra ter uma renda extra, né? Nessa época do ano, muita gente vai fazer festa, tá procurando ombreiras. Então, você pode fazer aí uma boa quantidade e vender. Tem uma renda extra nessa época do ano. Também até no final do ano, ali pra Réveillon, você pode criar umas peças exclusivas. Eu escolhi esse fio aqui, que ele é o pingo de ouro. Ele é um dourado e ele tem esse brilho, o blu-rex. Então, ele dá um charme total aqui pra ombreira. Ó, pode ver que eu tô subindo aqui. Até ficar nesse último nó, bem juntinho. E aqui, ó, antes de finalizar, ó, eu venho e puxo aqui o festonê. Tá vendo, ó? Puxo aqui o guia. E dou uma ajustadinha aqui nesses outros fios pra eles ficarem mais juntinhos. Pode ver que ele até se assenta mais aqui no pescoço. E agora, eu vou virar. Olha como ficou. Viro aqui e faço a mesma coisa. Mesmo processo aqui nesse outro lado. Pego o fio guia aqui, ó, que a gente veio fazendo o festonê. E faço aqui até chegar aqui atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui eu vou pegar e vou unir esses dois fios. Pego os dois aqui agora, que ficaram no centro, né? Que eram os guias do festonê e vou fazer a laçada com esses dois aqui atrás. Já tá ganhando forma a nossa peça. Até aqui em cima, ó, eu vou dar mais uma ajustadinha também no guia aqui de cima, pra ele ficar mais puxadinho essa parte. Em ambos os lados. Depois que você faz isso, você dá uma ajustada aqui nos dois lados. Você pode até fazer um nozinho aqui, pra ele ficar bem firme. Então, eu ajusto. E aqui eu vou fazer, ó, como se fosse um festonê. Uma vez. Duas vezes. E faço mais uma pra ficar bem reforçado. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Pra segurar. E aqui no outro lado também. Pego o fiozinho aqui de cima, ó, é meu guia. E de baixo eu venho e faço um festonê aqui no de cima. Um. Dois e três vezes. Agora ela fica bem firme. Aí eu prendo aqui atrás. Agora a gente vai começar a fazer a parte do ombro. Essa parte aqui do pescoço a gente já fez. Agora tem toda essa parte aqui, ó, do ombro, que a gente vai puxar aqui na lateral e fazer o festonê aqui também. Em ambos os lados. Tá finalizado aqui os dois lados. Aqui. No outro lado também tá igual. Agora a gente vai começar a fazer, né, a parte aqui do festonê que vem em cima do ombro. Então eu cortei um fio de um metro pra fazer esse festonê aqui, que ele vai servir só como guia. E é a parte também que vai ficar embaixo do braço prendendo. Pra gente começar a fazer essa trama, eu vou fixar aqui em cima esse fio de um metro. Tenho que fixar ele mais ou menos na altura que eu vou começar a fazer o festonê. Então eu vou pegar aqui um alfinete. Você pode ver, ó, que ele não entra reto esse alfinete. Ele é plástico aqui no fundo. Então ele só entra deitadinho assim, ó. E ele acaba não fixando bem nesse manequim. Isso que eu queria mostrar pra vocês que eu falei lá no início. Então ele acaba não sendo tão firme, sabe? Isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então quando você vai investir em um manequim aí pra vestuário, eu indico que vocês comprem um manequim de moulage. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale super a pena. Esse aqui é bem baratinho, você consegue encontrar em lojas de manequins, na internet. Mas ele também quebra um galho, tá? Ajuda bastante. Mas eu indico que compre o outro já de início, pra você não se arrepender depois. Então aqui eu vou prender, vou pegar mais ou menos aqui o meio do fio. Vou prender ele aqui na frente. Esse fio de um metro vai fazer parte aqui do ombro. E vou tirar aqui mais ou menos uma medida de uns 13 cm até o ombro aqui, pra ficar bem certinho. Depois que eu faço um lado, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de experimentar, pra ver se ficou bom em mim, né? Como que é o meu tamanho esse manequim. Então eu acabo provando em mim. Se você quer fazer maior, né? A pessoa tem um ombro mais largo, você tem que aumentar essa medida. Então aqui 13 cm vai dar mais ou menos aqui. Vou colocar aqui o fio. Ó, eu vou tirar a medida aqui de baixo da trama, até aqui o ombro onde eu quero que eu fique, ó. E vai descendo essa trama aqui embaixo. Vou marcar com o alfinete, pra eu saber o tamanho que eu tenho que seguir o padrão aqui. Aí depois eu provo, vejo se tá o tamanho legal. Perfeito. Então tá preso aqui o fio de um metro, e agora eu vou pegar um por um desses fiozinhos, e vou fazer o festonê. Então eu pego o primeiro, ó, seguindo sempre a ordem. Pego o primeiro fio, o guia vem por cima, que eu vou fazer o festonê. E o que vem aqui na sequência, aqui na ordem, ó, é o primeiro, eu venho por baixo. Então eu passo aqui por cima. Vou ajustar. Marquei mais ou menos com o alfinete aqui a altura que eu quero que fique. Eu já falei pra vocês, né, que esse primeiro festonê aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. Então você pode fazer ele mais folgado mesmo, depois você desmancha e faz o novo. Então eu já fiz o primeiro, eu vou até prender aqui, pra ficar segurando com o alfinete. Pego o próximo fio e faço a mesma coisa, faço um festonê. Faço bem juntinho. E vou pegando fiozinho por fiozinho. E fazendo esse festonê aqui. Pegando sempre na ordem, né, pra não ficar transpassado aqui os fios. Fazendo aqui. Fazendo aqui. Fazendo aqui. Amém. E aqui eu tenho que fazer o desenho do ombro, tá? Não vou seguir reto pra cá, faço essa curvinha aqui pra ele ir fechando, como se fosse abraçar a parte do nosso ombro aqui em cima. E aqui eu tenho que fazer o desenho do ombro aqui em cima. Você pode ver que eu tô fazendo esse formato aqui, eu não tô indo reto com ele aqui pra trás, tô fazendo o formato do ombro. E aqui eu tenho que fazer o desenho do ombro aqui. E vou fazer o festonê com todos esses fios. Ó, aqui já tá o último. E ó, ele vai formar esse desenho aqui, ó. Vai ficar essa voltinha aqui no ombro. Aí que eu posso tirar os alfinetes que eu tava marcando aqui também. E olha como que fica essa primeira parte. Assim, agora a gente vai repetir esse mesmo processo no outro lado. E aqui é a mesma coisa, tá? Você vai tirar a medida também de 13, 14 centímetros aqui do ombro. E você vai marcar, né? Pegar o fiozinho aqui de um metro. Primeiro eu coloco, eu prendo ele aqui na manequim. Coloco sempre um monte porque ele fica soltando, então eu coloco mais que um alfinete aqui pra firmar. E mesmo assim não fica bem firme. Então, ó, firmei aqui. Vou tirar a medida aproximadamente aqui de uns 13, né, centímetros, que foi a mesma largura lá do outro lado. Então, vai dar aqui. E eu vou marcar. Então, eu tenho que seguir esse desenho. Eu vou fazendo aqui, vou tirando a medida nesse lado com aquele, pra ver se tá ficando tudo igual, pra não ficar desmanchando a peça. Mas se você ver que esse tamanho tá maior que aquele outro lado, você tem que desmanchar pra ficar padrão, né, os tamanhos. Então, aqui, mesma coisa. Esse aqui é o guia, eu já prendi ele aqui na frente. Pego o primeiro fio que vem aqui, ó, na sequência, na ordem, né, e faço o festonê. Esse primeiro aqui, ele fica um pouquinho mais folgado, porque é o primeiro nozinho aqui, ele é um pouquinho mais chatinho pra fazer. Posso ir prosseguindo aqui, fazendo o restante. Até prender aqui, já que eu consegui esses primeiros nós, né, que ele acaba ficando mais firme ainda. Só virar aqui pra mostrar pra vocês. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. E agora, é só seguir fazendo o festonê aqui. Perfeito, mais um lado aqui que a gente fez, ficou os dois lados iguais aqui, pode tirar medida, né, ir fazendo e tirando a medida de fio por fio pra ficar os dois lados bem iguais, mas aqui, ó, como eu tô com a manequim, né, fica bem mais fácil. Se você quiser também, prova ela pra ver como que ela ficou aqui em cima do ombro, né, daí se você ver que não ficou legal, você pode desmanchar e fazer de novo. Então agora eu vou voltar aqui pra esse lado que a gente fez primeiro, e agora eu vou pegar aqui mais dois fios com 60cm, que é pra gente fazer um detalhe aqui com o festonê. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, antes de a gente fazer outra parte do festonê aqui no ombro, eu vou tirar aqui da manequim. Pra quem tá fazendo essa ombreira sem a maneca, aqui, ó, deixa eu até tirar, pode ver o jeito que ela fica, ó, nos lados. Então você vai deixar ela dobrada assim pra fazer em cima da mesa, né, e você vai colocar um festonê aqui, ó, em cima do outro, você vai fazer. Faz essa curvinha aqui com o outro igualzinho aqui, então, se um lado ficou igual esse aqui é porque tá certinho, tá? Você faz, tem que ficar bem retinho aqui um com o outro. Se você tá fazendo, né, na, sem a manequim em cima da mesa. Então alinhei aqui esses fios, posso até ajudar, juntar um pouquinho eles. E agora eu vou pegar o fio de 60cm, vou posicionar ele aqui igual eu fiz com o fio de 1m antes. Esse aqui de 1m eu posso esquecer, eu vou até deixar ele aqui em cima. Vou prender ele aqui na frente, só pra eu conseguir fazer esse primeiro nó. E agora eu vou começar fazendo o festonê aqui, ó, juntinho desse, mas eu vou pegar uma linha reta aqui, tá? Então, ó, pegar o primeiro fio, faço o festonê. Vou até prender essa parte aqui de cima antes de começar, pra ela ficar firme aqui, pra não ficar dançando em cima da manequim. Vai, pra ter mais sustentação. Então aqui, ó, o fio de 1m eu esqueço, tá? Vou até deixar ele amarradinho aqui em cima, pra gente não fazer o festonê com ele, trazer ele pra cá. Esse aqui a gente vai amarrar depois embaixo do braço, tá? Então, ó, peguei o fio de 60cm, pego o primeiro fio e vou começar a fazer o festonê. E aí, ó, eu trago bem juntinho. Mesma coisa, tá? Eu posso fazer folgado esse, aí depois eu venho aqui, desmancho e ajusto ele de novo. Como é o primeiro nó, ele é um pouquinho mais complicado, aí minha maneca fica soltando aqui, ó. E agora eu pego o próximo e continuo fazendo. Eu vou deixando um espacinho aqui. E agora eu vou deixando um espacinho aqui. Na verdade, aqui é pra dar um detalhe, né, na ombreira que a gente tá fazendo. Você pode deixar só essa primeira volta, pode deixar só assim com duas voltinhas, também que fica bem legal. Você pode fazer um nó quadrado aqui no centro, pode fazer um nó corrente, você pode fazer vários desenhos, que fica bem bonito. Eu vou deixar ele todo lisinho, assim, que eu acho que fica bonito esse detalhe, né, com a parte de cima também. Então, eu vou deixar ele todo lá, né, com a parte de cima. Eu vou deixar ele todo lá, né, com a parte de cima. E aqui, ó, eu já trago juntinho. Vou ajustar um pouquinho. E aqui, como eu falei pra vocês que ficou folgado esses primeiros nós, eu vou soltar eles, vou soltar eles, vou desmanchar e vou deixar ele mais justinho. E aqui, ó, até esse daqui tá legal. Não encho. E refaço o festone aqui agora pra ele ficar mais firme. Se você der uma ajustada aqui no festoneio, ela pode até puxar aqui as laterais pra ele ficar... Mais firme. Perfeito. Aqui o fio de um metro que desceu. Então, eu fiz... Esse detalhe aqui e agora eu vou fazer mais uma aqui embaixo. Como se fosse esse detalhe aqui em cima. Eu vou pegar mais um fio de 60 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Vou prender, ó, esse aqui também de 60 eu deixo aqui pra cima pra não usar. Essas pontas que sobrou aqui depois, a gente vai fazer o acabamento. Vou prender aqui na frente. E vou vindo aqui fazer o festoneio, ó. Venho juntinho, vamos deixar essa abertura, assim, fazendo esse desenho na lateral. Então, seguindo o mesmo padrão, né? O primeiro nó vai ficar um pouquinho mais folgadinho aqui, mas eu deixo ele bem juntinho. Depois eu desmancho e volto fazendo essa parte. Refaço esses nós, pra ele ficar mais firme. E assim, vamos lá. Eu vou fazer aqui esse festonê e já tiro a medida pra mostrar pra vocês dos espaços que ficou. Se você tá gostando de aprender a fazer a sombreira, né? Como eu sempre peço aqui pra vocês, deixa um like aqui no canal. Já se inscreve, comenta o que você tá achando, se você tá gostando de aprender comigo. Eu sei que muitas pessoas me pediram pra ensinar uma ombreira. Então, eu tô atendendo o pedido de vocês. E se você quer aprender alguma outra peça em macramê, também comenta aqui embaixo, né? Que peça que você gostaria de aprender. Que eu sempre tiro um dia da semana pra ler todos os comentários. E se tiver bastante comentário aí, eu sempre trago a peça pra vocês. Então, essa aqui eu tô fazendo a exclusiva pro carnaval. Mas como eu falei, é uma peça que você pode tá fazendo também até pro final do ano, né? Pra compor um look, uma sobreposição. Fica bem lindo. Então, em várias datas você pode usar essa ombreira. E ela ficou uma ombreira bem minimalista. Pô, achei de nove horas, né? Por mais que seja esse fio brilhante, que tem esse lurex, ela ficou bem bonita. Então, bem minimalista também. Então, não esquece de comentar aí, tá? Tô pedindo comentário pra vocês, o que vocês querem aprender. Se estão gostando do vídeo. Isso ajuda muito o canal. E também incentiva eu estar criando mais conteúdos pra vocês aqui. Tirar um dia da minha semana pra tá gravando mais vídeos pra vocês. E aqui, ó, eu tô... Pode ver que eu já tô fechando mais o desenho. E essa parte, ela vai ficar em cima do ombro. Então, vai dar um detalhe bem legal. Esse daqui, eu vou até... Deixa eu desfazer esse último. Fazer mais juntinho aqui. E aqui, cheguei no último fiozinho e deixo ele bem próximo. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar uma ajustadinha. Retorno aqui na frente. Solto. E aqui, ó, eu vou soltar esses primeiros que eu fiz. Eu desmancho pra refazer de novo, pra ele ficar mais justinho, né? Que eu tinha feito ele mais folgado. Provavelmente, acontecer isso aí com você também. Então, você pode fazer isso. Desmanchar e refazer esse nó. Daqui, vou desmanchar. Tirei cinco nós aqui, ó. Cinco fios. E vou refazer. Assim, eu consigo trazer. Fazer ele mais juntinho. E também apertar mais o nó. Aqui, eu dou uma ajustadinha. Vai ficar dessa forma. Eu vou tirar a medida aqui pra vocês verem como que ficou. Ó, então, aqui do primeiro festinete que a gente fez até o último aqui embaixo. Ficou com sete centímetros. E cada espacinho desses aqui, ó. Esse aqui ficou com três centímetros. E aqui, mais três centímetros. A largura aqui, ó. Também eu vou tirar sempre que me pedem, né? Aqui em cima, dezenove. Aqui em cima, tá? Do ombro. Dezoito, na verdade. E aqui, reto, ó. Ficou dezesseis. Então, sete centímetros. Dezesseis aqui no meio. E três aqui entre esses espacinhos. E agora, você vai repetir esse mesmo processo no outro lado. A mesma coisa, tá? Vai pegar lá, vai fazer esse detalhe. Pega mais dois fios de sessenta centímetros. E faz a mesma coisa. Vai tirando a medida pra ficar igual. Depois, eu venho aqui com vocês pra gente fazer o acabamento desses dois fiozinhos que a gente adicionou aqui de sessenta. Esse de um metro, a gente não vai mexer, tá? Que ele vai prender aqui embaixo do braço. Que ele vai prender aqui embaixo. 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 Amém. 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 Agora, para fazer o acabamento aqui na alça, eu vou mostrar um lado para vocês como que faz, depois vai repetir o mesmo processo no outro lado. Esse fio de um metro, que foi o primeiro que a gente fez aqui o festonê, você não vai cortar ele, não vai fazer acabamento com ele. O que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui embaixo, ó, unir os dois fios daqui da frente com o lá de trás. E a gente vai fazer um nozinho simples aqui. Só isso. Fiz um nozinho simples. Que aqui nessa parte, a gente vai colocar o braço por dentro e essa aqui vai ficar embaixo da nossa axila, tá? Pra segurar a ombreira pra não ficar caindo. Então, você faz um nozinho simples aí, aí depois, se você quer usar, quer ajustar, você só desfaz esse nó e ajusta ele mais próximo aqui do seu braço pra ficar mais apertada, tá? Então, é só isso que a gente vai fazer com o fio de um metro que foi colocado. Então, eu já deixei ele até feito com um nozinho aqui, ó, pra gente não misturar ele. E com esses outros fios aqui de 60 centímetros que a gente colocou, tem os dois lados, tem a parte da frente e aqui lá atrás. Nós vamos fazer o acabamento dele aqui por dentro. Como que nós vamos fazer? Eu vou cortar um pouco do excesso desses fios. Vou cortar o excesso, só o de 60 centímetros, tá? O de um metro, não. Corto aqui o excesso, deixo ele mais curtinho. E aqui atrás também, deixo curtinho. E agora, eu vou esconder esse fio aqui e queimar as pontinhas pra fazer o acabamento. Então, eu viro aqui, ó, o lado avesso da ombreira, pego o primeiro fiozinho e vou passar, pego a agulha de crochê e vou esconder ele aqui por baixo. Então, eu pego ele aqui no segundo nó, embaixo desse festonê e puxo o fiozinho aqui por dentro. Aqui nesse outro também, faço a mesma coisa. Ó, vai ficar dessa forma. Então, eu passei por dentro de um festonê, ó, cada um dos fios e vou passar em mais um aqui pra ficar mais firme. Passo primeiro. Passo primeiro. E esse outro também. Aqui, se você quiser optar por fazer uma costura, você compra uma linha que seja da mesma cor desse fio que a gente tá usando. Você pode vir com a agulha e com a linha e fazer uns pontinhos aqui em cima pra ficar bem firme. Eu, quando vou entregar pras minhas clientes a peça, eu sempre faço isso, tá? Sempre dou um pontinho aqui nessa parte da ombreira. Principalmente uma peça que vai pra carnaval, como essa aqui, a pessoa vai ficar pulando, dançando, né? Então, pode acontecer de os fios irem se desmanchando. Principalmente se você tá trabalhando com o fio náutico da Circle. Ele é bem mais liso que esse fio que eu tô usando. Então, você tem que tomar cuidado com isso. O náutico, ele é bem mais liso. Até pra você fazer o trabalhado, você vai ver que ele é bem mais liso. Então, eu aconselho que você costure se for o náutico. Esse daqui, eu não vou costurar, porque ele é um fio mais firme. Apesar dele ser liso também, mas ele é muito mais firme. Então, eu só queimando as pontinhas aqui, ó, já vai ajudar bastante. Então, aqui, ó, eu passei por dentro. Agora, eu vou cortar o excesso bem rente aqui. Esses dois fios. Vou vir com um maçarico ou um isqueiro. E vou queimar essas pontas. Então, tem que tomar cuidado agora nessa parte pra não queimar a peça, né? Queimar essa pontinha. Queimo, ó. E prendo aqui em cima com o próprio isqueiro mesmo. Vem aqui no próximo. Essa mesma coisa. Com a pontinha. Queimo e... Fixo aqui. Ele ficou bem firme, né? Porque ele vai grudar aqui com o outro. Não vai sair. E ficou dessa forma aqui, esse lado. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui atrás. Pega aqueles dois aqui, ó, gente. Que a gente cortou aqui de 60. Passo aqui por dentro desse festonê. Mais um aqui pra garantir. E o outro aqui também. E o outro aqui também. Veja se não ficou repuxado aqui na frente. E viro de novo aqui a peça. Corto o excesso. E queima. Não, pode ver que como a gente queima aqui esse fio, ele é de polipropileno, a composição dele. Então, ó, ele gruda aqui você queimando pontinhas, o que ajuda muito. Mas como eu falei, né? Você pode também, além de queimar, pode dar um pontinho aqui com a linha e agulha pra ficar mais firme. Perfeito. Aqui a gente já fez o acabamento nesse lado. E aqui embaixo, ficou aquele fio de um metro, ó. Pra gente colocar aqui embaixo pra prender, né? A gente vai colocar o braço aqui por dentro. E agora, você vai repetir a mesma coisa no outro lado. Aqui, a gente vai fazer o acabamento nesses fiozinhos aqui, ó. Pra esconder eles, tá? Pra não ficar aparecendo. Então, eu vou cortar. Aqui eu já tinha queimado um, que ele ficou bem curtinho. Eu já queimei pra não escapar, tá? Mas aqui é a mesma coisa. Você pode queimar os fiozinhos, essas pontinhas, escondendo aqui atrás. E também pode passar uma costura aqui, né? Pra ficar mais firme, igual eu falei pra vocês aqui na parte do ombro. Então, aqui eu vou começar fazendo assim. Eu vou cortar esses fios maiores. Só um pouquinho, não vou cortar tudo, tá? Só esses da frente. E aqui, eu vou virar no outro lado, que vai ser melhor pra mim. E aqui, eu vou queimar todas essas pontas, escondendo elas aqui pra selar. Selando elas, tá? Alguns desses fios, eu vou passar aqui entre o nó quadrado, e outros eu não vou passar. Então, ó, eu venho aqui com agulha de crochê. Passo aqui entre o nó quadrado, pego um fio, e puxo aqui pro centro. Não vou fazer isso com todos, só com alguns, tá? Pra não ficar todos eles queimados aqui nessa borda. Então, eu pego esses aqui do meio, trago aqui pro lado de cima. E aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Ó, eu vou queimando esses aqui, ó. Esses que eu passei aqui dentro do nó quadrado, que eu corto, mais curtinho. Esses aqui, eu não vou deixar tão curto, porque eu vou esconder eles, ó. Deixo, aproximadamente, aqui, um pouquinho menos de um dedo. Aí, eu venho aqui com o isqueiro. Queimo esses aqui de dentro, por primeiro. Esse meu maçarico aqui, ele tá bem forte. Ó, queimo. E com a ponta do... Aqui, a traseira do isqueiro mesmo, eu seguro, né? Pra não ficar colocando o dedo aqui, porque pode queimar. Ó, queimei e aperto. Em cima, ó. E agora, com esses aqui da ponta, ó. Eu queimo ele. Trago aqui pro lado de cima também. Aí, como a gente queima, ele gruda. Então, fica bem firme, né? Mas, como eu falo sempre, se você quer... Reforçar, você pode dar uma costurada aqui. Ó, o meu já fiz. Agora, eu vou pro próximo. E aqui, eu vou repetir o processo com esses outros. E aí, eu vou repetir o processo com esses outros. Se você não tá fazendo aqui com fio de polipropileno ou fio náutico de poliéster, você tá fazendo com cordão, aí é bom você esconder esses fios aqui e costurar. Pra garantir, tá? Que queimar o cordão de algodão não dá certo. Ele não vai ficar igual esse aqui, que é de polipropileno e o náutico. Mesma coisa, o barbante com o barbante, você vai esconder ele aqui por dentro e vai vir e fazer uns pontinhos aqui em cima pra ele não desfiar. Só não queima, tá? Se for o cordão de algodão ou o barbante. Esses internos aqui eu vou cortar. E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito, ó. Colei todas essas partes, ele vai ficar pretinho assim, né, porque queima o fio, então, dependendo aí, se você não quer ter esse resultado, você pode até colocar um tecido aqui, ó, só nessa parte, né, mas vai dar mais trabalho. Geralmente, as pessoas fazem dessa forma mesmo, porque isso aqui vai ficar na parte interna, não vai aparecer, né, então, fica com esse acabamento. Olha aqui, na frente. E aqui, pra gente continuar, eu já cortei os fios, ó, pode ver até aqui em cima da mesa, que a ombreira tá elas com elas, né. Aqui eu já cortei os fios, alinhei todos no mesmo tamanho, eu cortei com uma medida total de 55 cm. Da aqui de cima, desse primeiro festonê, até aqui a ponta, onde vai ficar no braço caído esses fios, 55 cm, tá? Dos dois lados eu cortei assim. E agora a gente vai queimar também essas pontinhas, né, tem que selar elas. Se a gente não selar essas pontas, ela vai começar a desfiar, olha, e daí você vai perder toda a peça. Então, pra fazer esse processo, você pode, em vez de, como são bastante fio aqui, vários fiozinhos, você ficar toda hora ali, ó, apertando aqui, é ruim, né, vai cansar o dedo. Então, pra gente evitar isso, você pode pegar uma vela. Eu peguei aqui uma vela pequena, peguei um potinho de metal pra colocar em cima, né, pra não colocar a vela aqui na madeira. Então, agora a gente vai queimar todas, sei lá, todas essas pontas. Eu já falei pra vocês a medida, né, que eu cortei aqui com 55 cm, a altura total desse festonê aqui, ó, do ombro até aqui embaixo. E agora a gente vai queimar essas pontas. Então, eu vou acender aqui a vela. E agora, né, vai queimar um pouquinho o dedo, aí que não tem prática. O que você vai fazer? Você vai pegar fiozinho por fiozinho, vai esquentar um pouquinho, e vai apertar aqui, ó, pra ele selar essa ponta. Essa aqui eu já selei, ele vai ficar um pouquinho escurinho assim, tá, por causa do fio, por causa da composição dele. Então, ó, ele não vai mais descear dessa forma. E a gente vai fazer isso com todos os fios. E a gente vai fazer isso com todos os fios. Esses fios aqui de dentro, tá, que a gente amarrou de um metro aqui do ombro, também a gente queima, tá? Tem que ser todos eles, todas as pontinhas. E aqui do pescoço também, tá? Esse que vai amarrar. Então, aqui a gente pode até cortar aqui no mesmo tamanho e selar eles. Perfeito. Finalizamos a nossa ombreira, né, essa era a parte da finalização, né, queimamos aqui, ó, todas as pontinhas. Finalizamos aqui atrás também, que vai amarrar atrás do pescoço. E essa parte aqui, essa parte aqui a gente finalizou, ficou só aquele fio de um metro aqui embaixo, ó, que eu fiz um nozinho simples pra gente colocar embaixo do braço. Então, já tem uma ombreira pronta aí pra você usar, pra você pular carnaval com ela, ou pra você também vender e ter uma renda extra dessa arca. Porque essa aqui é uma peça maravilhosa, fica super linda pra você usar até numa composição com vestido, fica super linda. E a partir desse modelo aqui que eu ensinei pra vocês, vocês podem criar outros modelos, fazer outros desenhos aqui na parte da gola, aqui na parte do ombro. Enfim, vocês podem usar aí a criatividade de vocês. E eu já vou mostrar como que fica essa peça aqui no corpo pra vocês. E olha só que linda que ficou a nossa ombreira. Você viu aqui no vídeo que é bem fácil de fazer. Pra colocar ela também é bem fácil. Aqui embaixo do braço, ó, tem aquela parte que eu falei pra vocês que a gente coloca, é pra ajustar. Então, a ombreira não vai ficar caindo, ela vai ficar bem firme aqui. Você coloca, ajusta e tá pronta pra arrasar nesse carnaval. E como eu falei também no vídeo, não só pro carnaval essa peça, mas pra você fazer uma sobreposição pra usar com vestido, no fim do ano, pro réveillon. Fica maravilhoso. Então, você pode usar a sua criatividade aí e elaborar outras peças a partir dessa. E se você é nova ou novo no canal, tá se aventurando agora nesse universo do macramê, eu convido você a se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo o que você achou dessa peça que você aprendeu aqui comigo. Maratonar os outros vídeos que tem aqui no canal também, ensinando várias peças lindas. E se inscrever, ativar as notificações, que toda semana tem vídeo novo pra você. E eu vou deixar no card aqui em cima pra você que quer aprender a saída de praia em macramê. Pra arrasar nesse verão. Gratidão por ter me acompanhado e até o próximo vídeo. E aí Tchau.